Música E aí seus alienígenas, beleza? Wheels aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, mano Muitos inscritos me comentaram lá no meu vídeo, eu vi todos, tá? Vocês me pediram pro Rodolfo, canal do Rodolfo Vim aqui, mano, pra mim participar do vídeo dele, tá? E como prometido, hoje viemos aqui, mano Dá um salve aí, Rodolfo Tamo junto, rapaziada Rapaziada, o canal dele vai estar aí na descrição E mano, o que aconteceu, Rafael? O que aconteceu, Rodolfo? Que o pessoal comentou lá no meu vídeo Falando que tinha dado a inicial do meu nome lá no tabuleiro, né? Explica aí, Rafael Então, mano, a gente jogou o tabuleiro hoje lá na outra casa da criatura A gente jogou lá, mano E quem foi a criatura que ia, mano? Foi o Will e eu e o Rodolfo, mano Que apareceu o R lá e o W Sabe o que às vezes eu percebi também? R, Rodolfo, Rafa, Renato Renato Eu acho que pode ser os três, tá? Porque não ia parar Vocês jogaram mais... Parou quantas vezes no R? Só pra ter uma noção? Uma só? Ficou cravado, né? Ficou cravado E não queria sair direito nenhum, mano Tá Então hoje, rapaziada A gente vai tirar a conclusão aqui Vamos fazer várias perguntas, né? Claro que com total respeito Alguma coisa que tiver aqui no local Vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não, entendeu? Espero eu que não, né? Espero eu que não, que não aconteça nada de ruim E a gente vai jogar aqui em cima dessa caixa d'água, rapaziada Porque me falaram ali que é a lenda da bomba d'água O Léo parece que ficou preso ali Com o pé dele, ficou preso, não sei o que aconteceu Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Deixa o like, se inscreve no canal Onde todo mundo vai estar aí na descrição do Rafael, do Rodolfo Beleza? Então vamos pro vídeo É nóis e fui! Rapaziada, então vamos lá? Vamos nessa, mano Estamos aqui, já iniciamos o vídeo, né? O tabuleiro tá ali já, mano Tá ali em cima, porque a gente vai conseguir subir Com o vogue na mão, né, mano? Então Vamos subir lá, mano? Rodolfo, quer fazer as honras? Iniciar? Subir sozinho? Aham Mas não subo por aqui Sobe por onde? Onde tem o buraquinho ali, né? É Ah não, aqui é um negocinho Também subo por aí Rapaziada, é o seguinte A gente vai dar início à sessão aqui, né? Fazer com todo respeito Ao local Tá cheio de lama aqui Se você ajuda, eu ajudo com a mão Derrubar a lanterna aí Vai Ó, o Rafael vai sofrer um pouquinho pra subir, hein? Eu acho que tá pisando Minha lanterna já deu pau Consegue subir? Consegui, peraí Um, dois, três e... Ai, meu Deus Subiu? Subi Então tá de boa Opa Oxi O que é isso aí? O que é isso? Interferência, velho Muda de sinal, mano Calma aí Caraca Que susto, velho Você viu? Eu vi Pronto, mudei de sinal Então, quer dar uma limpada aqui? Você tinha visto alguma coisa aqui dentro? O dia que eu vim? Tinha algum? Osso, né? Osso Bora Então vamos dar início? Vamos dar início, então, vamos sentar aqui Mano, é... Quer sentar aí mesmo? Vou sentar aqui, mano Pode ser Beleza, eu sento aqui Pode ser, então Vou deixar essa lanterna aqui, ó Minha lanterna não tá funcionando, parece? Ó Aí Rapaziada, minha lanterna já deu migué Minha lanterna tá me dando migué Ó Ó, você vê? Você percebe uma coisa? Eu carreguei ela a noite inteira Chegou aqui, a lanterna tá com bateria fraca, velho Tá, mano, é energia desse lugar aqui, tchau Tá louco, mano Rapaziada, eu vou... Qualquer coisa, eu vou tá usando a mão esquerda, tá? Será que tem algum problema, Rodolfo? Não, pode ser qualquer mão Só nunca tira o dedo, mano Beleza Nunca tira o dedo Ó, a lanterna aqui já era, já Não adianta nem... Quer usar a minha aqui? Quer usar a minha aqui, ó? Quer ver? Então, deixa aí Deixa aí mirada aí pro tabuleiro, qualquer coisa Sim Ó É... Vou deixar a arma aqui, mano O que você tem a falar aí? Que eu nunca joguei esse daqui, mano É... Mano, aqui é o seguinte Respeito Alguém de vocês querem fazer o jogo? Porque a voz mais alta é uma só de pergunta Alguém tiver... Então, mano, você que já começou o negócio aí Eu acho bom você, né, mano? Aí fica o critério de vocês, mano Porque eu sou só o convidado, entendeu? Então vamos... A voz principal vai ser você, então Olha o silêncio que tá aqui, rapaziada O radinho, acho que eu vou até desligar pra não dar interferência, né? Peguei Claro Deixa eu desligar aqui, rapaziada, meu radinho Desliguei Não tem nada aqui, só tá nós Tá Então é isso aí, rapaziada O jogo funciona o seguinte Sempre por sequência Quem colocou o dedo primeiro É o que tira por último Certo? Certo Quem colocou por último, tira primeiro Certo Hora que finalizar Pra acabar o jogo A gente precisa saber sempre se é um espírito bom ou ruim Que tá aqui Sempre a gente vai ter que perguntar Pra finalizar o jogo a gente sempre pergunta Se podemos sair do jogo Ele vai dizer sim ou não Se não descer e falar que não, velho Aí pode saber que ele vai brincar com a gente É um espírito brincalhão, tá ligado? Ele vai ficar brincando Rapaziada, vamos pedir licença primeiro, né? Sim Com todo respeito aí Cada um tem as suas crenças Não sei a religião de vocês Certo? Mas eu joguei e foi bem tranquilo Até agora Espero eu que seja tranquilo mesmo Que Deus esteja com nós, né? Nesse momento aqui E velho, antes de começar aqui Vamos com todo respeito Fazer esse jogo aqui A gente vai estar jogando Mas não mexendo com outras coisas, né? Sim Não, só perguntando o que a gente quer Só tirando as dúvidas, né? Do que a gente quer saber Que o público também quer saber Nossa, o intuito aqui é a criatura Primeiramente Sempre Sempre Então é isso aí, rapaziada Como eu vou fazer as perguntas de novo Sempre eu coloco o dedo Aí vocês decidem Que vai ser o segundo Formiga? É um negócio que são de mim, mano Tá, Rafael Põe o dedo pro segundo aí Vou colocar então Pedindo licença aqui Você pode colocar mais pra lá Isso Tá certo Isso Então é isso aí, rapaziada Estão preparados pra iniciar o jogo Qualquer atenção, mano Qualquer barulho Não tira o dedo de cima do copo Não importa o que apareça Pode parecer uma criatura Pode parecer um... O que for Não tira Porque aí sua vida vai ter uma maldição Por muito tempo Beleza? Então é isso aí Vamos começar o jogo aqui Existe algum espírito aqui Nesse lugar? Nossa, mano Começou Chega até a arrepiar, velho Começou, velho Começou Ó, voltou O espírito que tá aqui É um espírito bom Ou um espírito ruim Se for bom Diga sim Se for ruim Diga não Nossa, mano É, graças a Deus, né, velho Ó, voltando Ó o braço empiando aqui, ó Ó Isso aí Isso é louco, mano Que bagulho Então vamos, então Tirar nossas dúvidas agora Espírito que reside aqui Gostaria de fazer algumas perguntas Relacionadas à famosa criatura Que está nos perseguindo Você pode continuar nos respondendo A respeito dela? Sim Ixi, Mari, ó Cada vez que se mexe, mano Arrepio cada vez mais, velho Nossa, velho Ó Que eu falo, velho Isso aqui funciona Vamos começar com as perguntas Que vocês também estão ansiosos Sim Espírito Quais são as pessoas Que a criatura realmente Quer matar Quer fazer qualquer coisa Por gentileza Mostre todas as iniciais do nome W, é o seu, Will É você, mano Toda vez é o primeiro, mano Toda vez é o primeiro Você é louco, tio Você pediu uma coisa Essa criatura no mato aqui Mano, eu não fiz nada, velho Eu só estou querendo tirar dúvida Do pessoal que é inscrito no meu canal, velho Mano, e W é só você que tem, mano É o Will Meu Deus do céu É você mesmo Ou que Deus proteja nós, velho Porque isso aqui não é brincadeira que a gente faz, não, velho Por gentileza, diga às outras pessoas que ela realmente está atrás Ó Quem que é B, mano? B? É Boni Quem que é Boni? É o Boni, mano B é o Boni, mano B é o Boni Então é o Boni Ele não veio hoje, mano Não veio? Não Menos mal Assim que acabar esse jogo Menos mal, vou avisar, velho Avisa Rapaziada, se vocês que estiver vendo Comenta lá no canal dele também Nossa, mano Paz Por favor Continue dizendo quais mais pessoas ela está atrás Ó Quem que é? R Renato, Rafael e Rodolfo Nossa, rapaziada Bem que eu falei no começo do vídeo, mano Vamos confirmar Você é louco, velho Se é o Rodolfo Que no caso sou eu O Rafael e o Renato Garcia Diga sim ou não Ó Foi rápido, mano Foi rápido, Rodolfo Meu Deus do céu, velho Ó Foi incrível, mano Como que vai na velocidade A hora que pergunta alguma coisa É a energia daqui, mano É a energia daqui, mano Tem alguma coisa aí Que eu posso estar perguntando pra ela? Ah, mano Ó, eu queria tirar uma dúvida Certo Criatura É... O Boni A gente está desconfiado Que ele seja aliado É... Ele realmente aliado De você Ou alguma coisa do tipo Que você possa falar pra gente Por meio desse tabuleiro? Ó... Yes É sim Nossa, mano O que aconteceu com o Boni? Por que você ter perguntado isso? Então, não sei, mano Já vota na hora, mano Eu tenho confiado muito o tempo dele O pessoal vem comentando Que ele está meio louco Nas gravações Ele está meio... Ele não está meio que... Toda vez que a gente traz ele A criatura aparece, velho É incrível E quando não vem Não vem ele Ela não aparece Sim Eu percebi isso Então ela quer alguma coisa com ele Quando ele está Ela aparece Quando ele não está Ela não aparece Não aparece Eu percebi que Às vezes O pessoal comentou Que ela Ela possuiu ele E que ele Ela está controlando Ó Parei no mato, velho Ah, mano Controlando a mente dele, Rodolfo Rapaziada, sem querer pra mim Eu estou meio... Você chega mais perto aqui, velho Eu estou tremendo Eu também, velho Não sei... E tem mais alguma coisa A respeito do Boni aí Que caso eu aproveite Ai, meu Deus do céu, cara Posso fazer a pergunta? Criatura, é... Não, não, não Eu vou perguntar pro Rodolfo Rodolfo pergunta Pode ser, então Eu queria perguntar Se realmente a criatura Ela quer acabar com o Boni Se a criatura... Não sei, mano Se a criatura Ela quer mesmo matar o Boni Alguma coisa do tipo assim, velho Perguntar firme, né? Sim Espírito A criatura Está à procura do Boni Quer matá-lo Fazer algo de ruim com ele? Nossa, velho Que pariu, velho Olha aí, ferrou, hein? Nossa, mano Todo mundo... Olha, mano Eu desacreditava esse bagulho Agora eu tô jogando, velho Olha, eu não tô fazendo força nenhuma Cara do céu, mano É minha terceira vez que eu tô jogando Eu falei pra vocês que funciona Pior que a gente Você tá encostando o dedo Eu só tô gelando Sim, mano Ó, meu dedo tá até solto Eu só não vou tirar Sim, meu, meu também, rapaziada Entendeu? Por isso que eu não vou tirar Nossa, mano A minha vontade era deixar o Boni Vem sozinho Você não sente uma fincada no dedo? Dói, mano Dói, mano Ó Ó a folha caindo do nada de cima, mano Eu gravei aqui, mano Eu falo, eu falo pra vocês, mano Esse negócio aqui não é brincadeira não, velho Oi, se acontecer alguma coisa aqui, mano Que Deus esteja com nós, tá ligado? Sim A criatura me atacou na minha casa Na sua casa não apareceu Não, velho Não, mano Não É, eu vou ter que tomar as providências Obrigado Você fez alguma coisa pra que ela não aparecesse mais? Eu só peguei uma faca no dia Eu não acreditei que ela tava lá O pessoal comenta que é bom você colocar sal Tá ligado? Em volta da casa, às vezes, onde ela apareceu Sim Eu acho que é bom, viu? Eu tô com medo de ela ir atrás de vocês, mano Na casa de vocês Eu também tô com esse medo, velho O pessoal comentou que viu o seu vídeo Eu também tô cagando de medo, velho Se quiser eu posso perguntar pro tabuleiro, mano Vocês que sabem Vamos perguntar Eu acho melhor, né? Porque a gente A gente já tá aqui, já, mano A gente já tá aqui, já Espírito A criatura Possivelmente pode ir até a casa do Wills e do Rafa Pra atacar eles? Ai, mano Ai, mano Vai, não, 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 não Não? Não, não, não Tá se mexendo, tá se mexendo, velho Ah, velho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, você é louco, velho Ela foi me observar na minha casa, tá ligado? Ah, velho, você é louco, velho Como é que vocês perguntam um negócio desses aí, velho? Ah, velho Eu acho que eu não vou conseguir dormir hoje, não, mano Não, nunca consigo dormir depois que eu venho aqui na lenda, mano Nunca consigo, velho Às vezes eu fico acordado de madrugada Você consegue dormir, mano? Mano, no dia que ela foi lá em casa, mano Eu passei a noite em casa com a lanterna na minha frente Nossa senhora Ela desligou o relógio da minha casa Ela desligou a energia Ah, você é louco, velho A gente não tem noção do que essa criatura é capaz de fazer, entendeu? É isso que eu falo, mano É um ser sobrenatural, mano A gente não entendeu Ah, velho Mano Eu estou com pressão baixa, mano Vocês tem ideia de quantas criaturas existem aí? Ah, mano, pelo que falaram É inúmeras criaturas A gente não tem noção do número exato, velho Esse lugar aqui, ele é amaldiçoado, velho Cada pessoa que vem aqui parece que traz uma a mais Ela invoca cada vez que uma pessoa nova vem aqui Ela invoca cada vez uma a mais, entendeu? Mano, então eu vou perguntar quantas criaturas, certeza mesmo que, tipo, que está aqui perto da gente Que está próximo da gente Olha, estou tremendo, mano Olha Eu também, mano, me arrepio inteirinho Estou tremendo, velho Espírito, quantas criaturas exatas neste momento existe, certo? Que até agora uma criatura apareceu Mas quantas criaturas exatas existem neste local Eita, porra O que? Cinco? Três? Três, mano Caraca, velho Mano, é... A fêmea O macho E agora estão falando que tem um filho dela que elas devem ter procurado É o três, mano, ali, ó Três, três, mano Três, nem de fora Nossa, rapaziada Passo, mano Você é louco, velho Passo Galera, eu vou perguntar uma coisa, velho Voltou, se não estou bem, mano Voltou, voltou Agora, rapaziada, envolvendo o Renato No Renato? É, o Renato Garcia Se realmente ela está atrás dele Sério, velho Se não, eu vou ter que comunicar ele Entendeu? Então vamos fazer essa questão, mano Espírito A criatura realmente está atrás do Renato Garcia? Yes É yes Onde ela está, velho? Eu preciso ligar ele pra ele agora, velho Não tira o dedo, Rodolfo Não tira o dedo, mano Não tira o dedo, mano Galera, eu vou mandar a mensagem E não sai dali, mano Não sai dali, velho Mano, o celular está sem torre Deixa eu colocar a torre aqui, ó Está no modo avião, mano Você é louco, velho Estou ouvindo, mano Eu não sei se é coisa da minha cabeça, Rodolfo Rapaziada Estou aqui com o WhatsApp da Dani, mano Eu vou ligar pra ela agora Minha internet não está funcionando Liguei, liguei Agora vamos ver se vai funcionar Preciso avisá-la urgente, mano Cara, isso não é coisa Olha aqui, rapaziada Pra vocês verem que eu tenho o telefone dela aqui, ó Nossa, é mesmo Ó, tá chamando, tá chamando Tá nítido Tá chamando, ó Tá chamando Ó, começou a chegar todas as mensagens de tudo tipo aqui Meu Deus do céu Para! Eu preciso avisar a Dani Caramba Atendeu Atende, Dani Por favor Mano, eu vou ter que mandar um áudio, mano Dani, por favor O Renato está correndo perigo A criatura vai ir até ele Rapaziada Fala, ajuda Ajuda eu falar, galera Meu, o Renato está em risco, velho Ajuda nós, por favor Ajuda nós, Dani Pelo amor de Deus Aviso os Hunters Que nós precisamos da ajuda de todo mundo Porque ela vai atrás dele E está atrás de todo mundo Por favor Olha, mano O copo não sai daqui, velho Não quer parar O copo não sai daqui, velho Vou enviar a mensagem, mano Pega a arma, velho Pega a arma Pega a arma, mano Rodolfo Foi mensagem, foi enviada, mano Foi Tá com barulho ali, mano Foi enviada, galera Ai, meu Deus do céu, cara Será que eu destrava a arma, Rodolfo? Por favor, Dani Aviso o Renato Aviso os Hunters Precisamos de toda ajuda de todo mundo E todas as equipes Existem três criaturas aqui É só isso que eu tenho pra falar, Dani Nós estamos no meio da gravação de vídeo Ao vivo aqui, ó Gravando Tabuleiro Ouija Confirmando tudo pra gente Mano, eu peguei a pistola já, velho Mano, vamos perguntar mais Voltou, voltou, voltou Tabuleiro Só foi se você terminar de falar, Rodolfo Vou perguntar, mano A criatura está aqui nesse local Agora Nos observando Aê ela, mano Pegar, pegar, pegar Nós tiramos Nós tiramos O dedo Nós tiramos, mano Põe aí de novo Põe aí Agora, mano Eu não sei Ela tá atrás de mim Pega, atrás de mim Ilumina Ela saiu e eu Pega, atrás de mim Vai, sai, sai Atira, sai, sai Atira Eu preciso encerrar o jogo, mano Eu preciso encerrar o jogo Vou encerrar, mano Pelo amor de Deus Cabuleiro Podemos ir embora Adeus Tira, tira, tira Pera, pera Ele tem que vir aqui Ele tem que despedir da gente Ai, meu Deus Ele tem que descer aqui, mano Por favor, cabuleiro Por favor, irmão Por favor, velho Tira, tira Vamos embora daqui, filho Pega tudo Nossa senhora, velho Cadê ela, cadê ela, cadê ela Cadê ela, cadê ela Caralho, tira Aonde? Tá lá, tá lá, tá lá, velho Lá, onde? Não tô vendo nada, velho Tá lá atrás, velho Tá se mexendo no mato ali, velho Tá se mexendo no mato, velho Velho Vamos vazar, mano Vamos vazar, vai Não tá aqui embaixo, ó Tá aqui embaixo Ela, 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 ela Acabou a minha munição Acabou a minha munição Vamos vazar aqui, mano Tá aí o alanteio lá embaixo, mano Desculpa Ela tá ali embaixo Desce, desce que eu tô com a cobertura Desce que eu tô com a cobertura Tá acabando a minha munição Pula, pula, pula Pulei, pulei Pula, rodou Vai, rodou, vai, rodou Meu Deus do céu, velho Nunca mais, velho Foi tudo confirmado Você é louco, velho Desacreditando esse bagulho, mano Vou pegar o carro Não vazar, rodou Deixa o like aí Meu Deus do céu Tô passando mal Tô passando mal, velho Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã